No dia do servidor público, celebrado em 28 de outubro, a Assembleia Legislativa tem muito o que comemorar. Tem um quadro de servidores qualificados que prestam serviço de qualidade à população. Para isso, há 20 anos, o Parlamento mantém a Escola do Legislativo, responsável pela formação e qualificação não só dos servidores do próprio Parlamento, como também das câmaras municipais. A instituição também abre espaço para os servidores das prefeituras e para o público em geral. São cursos nas mais diversas áreas. A deputada Marlene Fengler preside a instituição e destaca a importância deste trabalho. Uma das funções mais importantes da Escola do Legislativo é a formação de servidores públicos, especialmente os servidores do Legislativo. E, nesse sentido, a escola oferece para os servidores, tanto da Assembleia Legislativa quanto das câmaras de vereadores, formação em diversas áreas, como, por exemplo, processo legislativo, redação oficial, comunicação eficiente, orçamento legislativo, aliás, orçamento estadual e municipal. Enfim, cursos que qualificam o servidor para que ele possa oferecer um serviço mais qualificado para a sociedade. No ano passado, em plena pandemia de Covid-19, a Escola do Legislativo realizou mais de 50 eventos online, como palestras, debates e transmissões ao vivo. Também foram oferecidos 22 cursos à distância. A instituição tem como compromisso desenvolver a cidadania e estimular a visão crítico-reflexiva da realidade. Através dessa formação, a escola se aproxima mais da sociedade, porque ela, qualificando os servidores das câmaras de vereadores, ela contribui para a formação desses servidores, para que eles ofereçam um melhor serviço para o cidadão, para as pessoas do município. E aí, nesse sentido, a gente contribui para a sociedade como um todo.